Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo muito educativo, Carol? Não é, gente. Porque eu vi Rafa Kalimann no Instagram dela, ela fez uma franja maravilhosa e eu pensei, o quê? Vamos fazer a franja de Rafa Kalimann. Vai dar certo, Carol? Não sabemos. Mas eu decidi gravar com vocês. Vou tirar o óculos. Não vou enxergar muita coisa, mas... Vou colocar uma foto dela aqui pra vocês verem. Que a franja dela não está muito curta. Tá, inclusive, pouquinha coisa menor que a minha. Mas, se vocês repararem, ela não tem essa quantidade aqui de cabelo na franja dela. É uma franjinha, assim, bem de boa. Então, o quê que eu vou fazer? Vou tentar reproduzir a franja dela. Sim. Vai dar certo, não sei, né? Mas, a gente vai tentar. Então, diferente dos meus cortes de franja, me perdoem se tiver barulho no fundo, Minha mãe está fazendo comida. Eu sempre pego a quantidade que eu quero, ó. Tudo isso aqui. É a minha franja, tem mais um pouco aqui. E não é isso que eu quero dessa vez. A gente quer pouca quantidade de cabelo. Então, assim, a média, né? A base da franja vai ser como os outros vídeos, mas a gente vai tirar bastante quantidade. Mas é aquela mesma coisa de fazer o triângulo aqui. Eu tenho que, no mínimo, ficar um pouco bonita como ela, né, gente? No mínimo. Então, assim, essa parte é um pouco difícil, porque eu não tenho uma noção de quanto o cabeleireiro dela usou. Mas eu vou pegar menos quantidade aqui de cima. Ó, gente. Ficou isso aqui. Tá vendo? Que dá aquele arzinho de franjinha fake. Então, esse aqui a gente vai girar. E eu vou cortar só a pontinha pra ver o que vai dar primeiro. Que medo! Que medo! Que medo! Ainda tá compridinha, vou cortar mais um pouquinho. Aqui eu acho que tá bom. A gente vai modelar com a chapinha pra ver. Mas eu acho... Que fechou. O que é que eu vou fazer agora? Deixar ela reta. E vou dar umas picotadinhas, tá? Muito cuidado nessa parte. E agora... Gente, que calor, meu Deus do céu. Vou soltar essa parte. Vou pentear. E vou fazer um degradê. E cá está a nossa franja. Mirina Rafa Kalimann acertou em quem? Não sabemos. Vou deixar a foto dela aqui pra vocês compararem. Mais uma vez, eu tô cheia de franja na cara. Quando eu corto, eu gosto de usar o cabelinho pro ladinho. E é isso, gente. O que vocês acharam? Eu amei. Se esse vídeo foi inútil, me desculpem. Mas eu queria compartilhar com vocês. Finalmente essa franja ficou boa, né, gente? Que daí eu não fiz muito... Muito volume de cabelo, ó. Eu gosto dessa pegada que mostra os meinhos, sabe? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Pra gente descontrair e brincar juntos. Se você fizer a franjinha, me conta aqui embaixo. E se você tem medo, vai no salão e faz lá. Que lá é melhor, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau.